Aí no X talvez não tenha no Brasil mais, tem que gravar em espanhol, em inglês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O FEDERAL dê um foco para a saúde e a saúde no Brasil, então eles administram um líder, um herói chamado Gabriel. Ele é o proprietário das guias do Beach Academy em Santos, em outra cidade. Miguel, não é Gabriel? Miguel. Ele vai trazer algumas guias que ele tem para colocar aqui. Ele constitui a Dima Academy da Beach por um político chamado Del Bosco. Del Bosco, Marcos de Rossi, dá a área para construir a casa de academia. Algumas guias não funcionam, então ele vai trazer para nós aqui em São Vicente. O cara é de outra cidade, ele não é um governo, ele é um cidadão comum. Ele vai dar a guia para que nós possamos exercício aqui. O FEDERAL, O STATE, E O MAJOR. Ele vai dar um foco para nós. Essa foi a grande verdade. Turismo em Brasil. Turismo em Brasil. São Vicente, São Paulo. É para favorecer o turismo no Brasil e trazer moeda estrangeira. Então, é assim, o cara. O cara vai ser meu seguidor! ele falou que vai ser meu seguidor aí. É assim que fez assim o de Jardim, que vai começar o Guias do Jardim irãordel. E aqui no site,ließ. fechando tomar elbote ele e arranha o relaxo debilidade. . 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